E aí, eu quero dizer pra vocês que a Joselita, é mais ou menos como se fosse, eu acho que eu não falei, porque é uma integração tão grande. Eu lembrei do terminal da integração. Mas aí eu quero dizer pra vocês que a Jo, ela é tão importante, não só pra mim, como pra vocês também, eu acredito, toda a nossa família. A Jo é uma segunda mãe, né? Porque quando eu nasci eu era o bebê dela. Olha o sordo, só um pouco. Ela está no colete preto, né? Você se corta depois. Aí, o que que acontece? Eu cresci com a Joselita e a Joselita é uma referência pra mim, né? E hoje eu olho pra trás e eu vejo que eu tenho muito dela, né? Do caráter dela. Eu quero dizer pra vocês que eu nunca, 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 eu nunca desonrei a Jo, né? Assim como eu nunca desonrei os meus pais, minha mãe, meu pai. E a Joselita eu tenho uma honra e eu tenho uma gratidão muito grande, né? Porque pra mim eu colocaria sempre o tapete vermelho pra ela passar. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu lembro que quando eu era adolescente eu limitava ela chegando do banco. Que eu chegava jogando a bolsa de um lado, o sapato do outro, era assim que ela chegava. E a Jo, como todo mundo sabe, sempre deu a sua vida, né? Realmente, todo o seu esforço. Como tantos outros irmãos, mas eu quero agora homenagear a Jo. Porque eu esqueci de falar, me perdoe. E eu tinha... A falha da Josânia é compreensível, eu vou dizer por quê. A Joselita, ela sempre chegou antes da necessidade. Ela percebe ao redor e ela sempre chega antes. A gente nunca precisa pedir. Então é por isso que você esqueceu. Porque ela está antes de você lembrar. Ela já estava antes. Tem um detalhe que vocês estão esquecendo. Ei, ei. Tem um detalhe que vocês estão esquecendo, Joselita. Sabe qual é? Sabe qual é o detalhe? Diga. É a única que viu todos os outros nascerem. É verdade. E a você toda... Olha, não se preocupa. A vez de acordo está pronta. A vez de acordo está pronta. A vez de acordo está pronta. O irmão do Ayrta é a mesma coisa.